É verdade, bem amigos, falamos ao vivo e em definitivo, haja coração, ô Lodon! Ô Lodon, cadê a Bahia, nossa querida Bahia? Olha a Bahia, olha o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aí o pessoal do Baitá, sensacional, mas vai taqueiro, tá certo, haja coração, Sando Catarina, aí os manéis vem, aí! Tu queres o que? O Fernando Semer tem casa lá, na Lagoa Conceição, mas hoje eu vou falar direto e reto com ele, que é mentor de atletas, que atua no mais alto nível do futebol, profissional em todo o mundo, amigo, haja coração, segura que eu quero ver, olha o que ele fez, olha o que ele fez, segura que eu quero ver, olha o gol, olha o gol, vem pra cá, Ticão! Carlos Ticão! Bem-vindo, meus amigos! Que apresentação foi essa, hein? Que apresentação foi essa é pressão, né? É, Ticão! Ticão, seja bem-vindo mais uma vez ao Boa da Pan, que maravilha te receber aqui, hein? Legal, legal, gente, obrigado pelo convite, é sempre engraçado, né? E bom estar aqui com vocês, pra gente compartilhar e falar sobre assuntos novos aí. Exatamente, e aqui nessa bancada, Ticão, eu e Colemar Júnior entendemos total de zero de futebol. Resumindo, entendemos nada e do outro lado temos dois Neymar Zet. Exato, são dois extremos aqui também, entendeu? Tem o Baitaca e o Raça Negra aqui. São dois extremos. Atlético. Eu adorei quando eu vi que era você que ia estar aqui, eu falei, aposto que ele vai me dar razão. Vai, eu tenho certeza. Pode falar e ele vai. Claro que vai. Em muitos assuntos. Sabe quem não sabe nada, tá mais perto de quem acha que sabe muito. Viu? Perfeito! Porque esses dois passaram a Copa inteira aqui opinando, nada do que eles opinaram aconteceu. Não, e segunda-feira, Colemar, você não estava, mas Ico Lamur deu um piti aqui por conta do Palmeiras e do Flamengo. Depois eu que solto a franga, né? É, mas eu soltei a franga. Tem um time que eu não gosto de perder, é o Palmeiras, eu tenho nojo do Palmeiras, eu não gosto, eu acho que eu no asco, eu tenho uma gerisa assim, sabe, do Palmeiras. Se eu ver o todo do Palmeiras assim, eu tenho vontade de fazer coisas que eu não quero fazer. E graças a Deus, nós temos um mentor aqui hoje de atletas. Você tem vontade de mostrar o seu poderinho. O poderinho, eu gosto do Palmeiras. Nunca gostei, nunca gostei do Palmeiras, eu gosto. E olha só, já começo com essa pergunta, Ticão. O Zico, né, fez essa brincadeira ali com os palmeirenses e tudo mais, e eles têm que ter um psicológico muito forte pra aguentar ataques de torcedores, né? Da oposição também. Como funciona assim, pros atletas? O atleta, ele geralmente já tá, ele já vem se desenhando emocionalmente pra entender esse ambiente hostil que ele tá. O grande problema, na verdade, do atleta é onde ele busca o afeto dele. Aqui tá um lugar onde eu encontrei um pouco de dificuldade na minha carreira. É o que acontece, quando a torcida, quando você é aplaudido, você entende que aquele aplauso, os caras gostam de mim aqui, os caras me amam. Mas isso não é verdade, eles gostam da minha produtividade. Nas outras profissões, dificilmente você vai ser aplaudido aqui, o cara vai sair, vai querer tirar uma foto e vai dizer que você é incrível e vai ter ali 50 mil aqui quando a gente sair aqui aplaudindo a gente. Mas no futebol, dá a falsa impressão que as pessoas amam você, mas elas não amam você. Elas amam a tua produtividade. Então, o atleta, ele se engana muito nesse aspecto. Agora, a respeito de torcida adversária, você sabe estar preparado pra essa hostilidade. O grande problema é a tua torcida. Porque a tua torcida, ela faz um movimento em que você tem a falsa impressão de que ela gosta de você, do ser humano, do Carlos Bertoldi. Mas ela gosta da minha produtividade. Quem gosta de mim é minha esposa e minha mãe. E os irmãos da gente, ali as pessoas bem próximas. E olha lá. E olha lá. E olha lá. E olha lá. E você, enquanto você estiver fazendo gol, o time estiver ganhando, né? E aí, o que acontece? Esse movimento pelo atleta, ele demora a ser compreendido. Porque quando, por exemplo, aí vou dar o meu exemplo, e aqui talvez todas as dores que eu tenha vivido na minha carreira serviram como uma faculdade pra que eu pudesse entender e mapear o atleta hoje, né? Então, quando o atleta tá vivendo essa dor, pra mim é muito fácil identificar porque eu vivi essa dor. Eu passei por esse local. Então, essa confusão mental do atleta em relação ao afeto, aonde eu busco o meu afeto, é algo muito importante pra ser identificado por ele, pra que ele entenda esse movimento. Esses dias eu falei sobre isso, né? Falei da dificuldade da profissão de atleta. Eu falei, ah, mas isso existe em toda. O chefe só quer saber da tua produtividade. Mas quando a gente chega aqui na Jovem Pan, não tem 50 mil ali gritando teu nome, né? Então, você se confunde muito na profissão. Então, é preciso o atleta ter esse discernimento. A gente cresce sabendo que a gente vai ser odiado por uma torcida e supostamente aplaudido pela tua, mas não é tão verdade assim. E a grande maioria tem que ter essa sacada e perceber isso muito rápido. Porque eles vêm, né, muitas vezes de uma vida, de uma família, de uma condição muito humilde. A gente tem que aprender a lidar com essa fama que é muito repentina. É muita coisa, né, pra cabeça. Ela vem de uma forma avassaladora. Então, se o cara não estiver bem assessorado... Com assessor, com mentor, já é difícil. Você mesmo disse aqui que já tem as suas dificuldades. Agora, o cara sozinho, como é que ele faz? Não faz daí, né? O brasileiro, o que acontece, né? Você pega hoje o espectro social do brasileiro. Por exemplo, a grande maioria ainda dos atletas, isso está mudando. Mas a grande maioria dos atletas vem de um ambiente já hostil. Ele vem de uma comunidade pobre. Ele vem de uma família, de uma estrutura social hostil. Então, o futebol, pra ele, o ambiente ruim do futebol, às vezes, não é novidade. Agora, por exemplo, você pega hoje atletas... E eu atendo muito atletas nesse espectro que vêm de uma classe média, vêm de uma condição, às vezes, melhor. Vêm de um pai que esteve junto. Vêm de uma mãe, vem de uma família. Vêm de um estudo. E aí, ele encontra um ambiente que é novo pra ele. Porque esse ambiente do futebol tem mudado um pouco. Porque na minha época, quando eu comecei, era 99,9% de atletas de classe baixa ou média baixa. E o futebol era a total solução. E aí, como tinha esse ambiente, a grande maioria dos atletas de classe média ou de classe média alta fugiam desse ambiente, porque era um ambiente bem hostil. Esse ambiente tá mudando agora. Por quê? Porque o futebol virou um futebol de condomínio também. Hoje não tem tanto campo aí espalhado por Curitiba. Os caras botaram um prédio lá dentro, daquele lugar que antes era um campo. Muito piá de prédio se tornando atleta. Exato. Essa nova geração é piazada de prédio. Por quê? O que acontece? A gente, no Brasil, tem uma dificuldade de acreditar no poder do treino, por exemplo. A gente tem ainda a ideia de que você é o talento puro. E acabou. E aí, quando eu estive, por exemplo, na Europa em 2010, quando eu fui jogar na Grécia, eu dei uma olhada nos treinamentos. Eu estive na Áustria. A gente fez algumas viagens ali na Europa de pré-temporada. E aí, eu dei uma olhada nos caras na Áustria, uns molequinhos de 10, 12 anos, treinando. Eu falei, cara, esses caras estão na frente da gente. E não era sobre talento, era sobre o método de treino. Os caras, como eles dominavam, como eles eram estimulados, como é que era o treino, os caras estavam na frente. E eu comentei naquela época com a minha família, eu falei, gente, os caras estão muito na nossa frente. Porque aqui no Brasil é o seguinte, não havia ainda essa preocupação no método. Porque o negócio é o seguinte, solta a bola, quem driblar é talentoso, quem não driblar está fora. Está fora. Porque a gente entende talento no Brasil a partir do drible. Sim. Se o cara tem drible, ele é talentoso. Não tem drible, está fora. Só que o futebol é muito mais amplo do que o drible. E a gente perde copas entendendo isso. Quando a gente tem um time muito mais talentoso no drible do que a Croácia, e a gente é cozinhado pela Croácia durante 120 minutos. Taticamente fralda. É cozinhado, por quê? Aprenderam, meninos. Os caras cozinharam a gente durante... Mas eu falei isso para o Semer. Ah, agora eu falei. Eu falei para você, Semer, que eu achava que o futebol hoje está muito mecânico. Hoje você aprende na categoria de base os princípios, que é dominar e tocar, dominar e tocar. Parece que meio que perdeu aquela habilidade. Hoje o cara que tem habilidade, ele vai para a escolinha, mas ele vai, que vai ser o mestre da vida, que é o cara que é habilidoso. Vai ser o Modric, que é habilidoso. Mas tem muitos jogadores que, dependendo da época, não seriam jogadores profissionais. Porque eles foram para a escolinha e aprenderam simplesmente o domina e toca. O domina e toca viraram jogadores, que são essas pernas de pau que a gente vê. Mas aí eu vou ter que discordar de você. Pode discordar. Posso discordar? Vou discordar porque o que acontece é o seguinte. Hoje, o que é mais fácil? O que é mais fácil? É você criar ou você destruir? Destruir é mais fácil. Só que quando você tem, você aprende a destruir com método, porque o que acontece? Hoje quando você vai jogar contra um atleta habilidoso, você tem o vídeo dele, você tem a informação dele, você tem ciência dele. Você olha o vídeo dele, chega um analista de desempenho e fala assim, os últimos 35 dribles desse cara foi para o lado direito. Ele usa mais a perna esquerda para isso. Aí o que eu faço? Ficou muito mais difícil para o atleta habilidoso e criativo, porque o método de destruição, ele aumentou o nível científico de estudo e de percepção para destruir esse atleta. E aí o que acontece? Quando você tem um método maior de destruição, é mais fácil, em vez de você driblar um atleta, você ter um mecanismo de inteligência de jogo, onde você... Quem que corre mais rápido? A bola ou você? A bola. A bola. Então o que acontece? O jogo hoje prioriza a velocidade. Se eu pego a bola e driblo três atletas, ou se eu pego a bola e encaixo um passe entre linhas inteligente, eu consigo ser mais veloz nesse passe do que nos três dribles. Sim. Então o que acontece? Não é que o futebol não se tem mais o atleta habilidoso, é que o futebol foi caminhando numa estrutura de velocidade e de inteligência, onde o drible, quando ele não é executado com a velocidade, a dinâmica e a intensidade que lhe é esperado do jogo, ele atrasa o jogo. E quando atrasa o jogo, é melhor você colocar um atleta que acelera, que tem um bom passe, que encontra bons passes entre os setores de campo, do que um cara que dá três, quatro dribles e atrasa esse jogo. O Ticão, aproveitando até esse gancho que você falou, eu acompanho muito seus stories, acompanho seus vídeos, até esses dias você fez uns vídeos com o seu filho, né? Foi. E aí, essa é a minha pergunta, porque eu vi um... Eu vejo muito, eu acompanho muito o Alex também, eu vejo ele comentando sempre esse tipo de coisa. O Moral? É, nem me fale disso. Ultimamente você tá acompanhando o Alex do BBB, né? Também. Porque eu vejo assim, hoje que os pais, assim, eles acabam mais atrapalhando o filho do que ajudando, né? Então, começa-se muito cedo uma cobrança por resultado, por fazer uma partida brilhante, e muito cedo a cobrança de tipo, ah, hoje você não foi bem, e a reclamação e tal. Então, eu queria saber se você concorda com isso, como lidar com isso. E essa questão da tua mentoria, a partir de que idade, assim, na tua opinião, a criança, o jovem ou o adolescente, já merece ter esse tipo de mentoria pra começar a trabalhar desde cedo. Respondendo sobre os pais, é uma pergunta bem pertinente, porque, assim, eu sou pai, e dentro de mim, eu fui profissional do futebol, então eu sei alguma coisa sobre o futebol, e, assim, apaixonado sempre com a bola. Então, meu filho cresceu junto com a bola, entrando comigo no estádio, né? A gente viveu esses movimentos tão legais e que são muito saudáveis. E aí eu vejo ele jogando bola, e eu fico no meu coração lá dentro, toca, faz isso, faz aquilo. Então, eu entendo os pais. Eu entendo porque muitos pais, eles querem o melhor para os filhos, nenhum pai está desconectado disso, muito embora existam alguns malucos aí da cabeça, mas, assim, falando da grande maioria, eles querem ajudar e eles têm essa ânsia de ajudar. O que acontece? Alguns pais, eles se esquecem do processo evolutivo dos seus filhos em que eles já tiveram sete, oito, nove anos, e eles se esquecem que eles estão conversando com uma criança. E quando você começa a conhecer o cérebro e estudar sobre o cérebro infantil e o cérebro adolescente, a gente ainda vive na idade da pedra a respeito dos estímulos, do que é um estímulo positivo para uma criança. A gente acredita que abraçar uma criança é tornar um futuro humano bosta. você acolher a minha filha, por exemplo, que tem três aninhos e está fazendo uma birra, você acolhê-la no colo e dar afeto para a nossa sociedade, isso é uma loucura, porque eu estou estragando o meu filho. Então, a gente entende que o amor, o afeto e o cuidado é estragar e a gente entende que bater, criticar e ser duro, nós estamos criando um ser humano em alta performance. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte, a nossa geração não é uma geração e a geração passada e as gerações passadas não são gerações tão boas assim. A nossa geração, geração, já até olhou para mim e falou a geração passada. A geração aqui, a geração ali. Mas assim, a impressão que eu tenho... A minha geração, a geração dos filhos dele. A nossa geração de nós três, a geração passada. E a mais passada. É que a impressão que eu tenho quando eu vejo todo mundo falando sobre esse assunto é o seguinte, o mundo foi muito bem resolvido e foi foda até hoje e a partir de agora ele é bosta. Virou Nutella, né? É. É sempre isso. Só que é o seguinte, eu converso com o meu filho hoje e ele chega para mim e fala assim, pai, sabia que a luz daquela estrela ali, na verdade aquela estrela já morreu, ela não existe mais, só que a velocidade da luz dela até chegar à Terra, eu estou vendo o passado dela, ela está há três anos atrás. Eu digo, é mesmo? Agora aquele memezinho da Nazaré cheio de... Eu sabia, eu sabia, filho, eu sabia. Claro que eu sabia, moleque. O que acontece? A gente investe em conhecimento e informação naquilo que dá dinheiro, certo? Porque a gente vê valor. Pô, eu preciso investir nisso aqui, eu vou me formar, vou me graduar, eu me torno doutor, mestre e a Jovem Pan me convida para vir aqui dar uma entrevista. Só que sobre a maior função da história das nossas vidas que é a função de pai, a gente não se gradua nisso. A gente faz assim, me falaram que o meu pai fez isso comigo e porque diz que, porque comigo é assim. Então, nessa pergunta que você faz sobre os pais, hoje a grande maioria deles com muita intenção positiva, mas eu falo que a ação positiva é maior do que uma intenção. É melhor você fazer algo positivo do que você apenas intencionar. Eu acredito que nós estamos caminhando para um movimento onde os pais precisam começar a ter a humildade de dizer que não sei. Sim. A humildade de dizer, olha, eu não sei, como é que é? Como é que faz? E escrever um livro sobre isso, sobre esse assunto, onde dizer os pais que todos os atletas merecem é um grande desafio, foi um grande desafio, mas a gente está tendo um feedback muito legal de famílias que estão sendo confrontadas pelo espectro e pelo padrão de que... E o medo de dizer, filho, que baita partida que você fez. Que colasso! Sem ter o medo de dizer, não, o meu filho vai se acomodar. Ou seja, o teu filho não pode ser o teu funcionário. O teu filho tem que ser o teu filho. Vai, falar isso para o Sérgio Lacerda, hein? Verdade. Vai, falar isso para o Sérgio Lacerda. É, porque assim, a gente trabalha com o filho no aspecto de que eu sou o patrão e ele é o meu funcionário. E eu preciso fazer ele dar certo. Na ideia de que massacrá-lo, treiná-lo, educá-lo na rigidez vai fazer com que ele seja um homem do bem. E se eu abraçar ele, vai ser um bosta. Então não abrace seus filhos para que ele possa ter força e resiliência emocional. Isso chega... Ah, tremeu, meu... E eu vejo muita gente com muita autoridade na internet falando sobre isso. Não, você não pode ser amigo do teu filho. Você tem que ser amiga da tua filha, mas do teu filho, não. Eu digo, gente, como é que a gente gerencia isso? É muito complicado. Como é que a gente gerencia isso, não? Ó, filho, você vem até aqui. Daqui pra cá, não. Daqui pra cá, o pai é o fodidão e você fica aí na tua... Porque eu tenho autoridade. Então, esse é um assunto onde a gente precisa ter humildade. E eu, na figura de pai, eu não tô aqui na figura do cara que é o fodão que acerta tudo. Não, a gente erra pra caramba. Só não sei o negócio das estrelas. O resto, o pai sabe tudo aí. Mas eu tô nessa figura. Então, eu me coloco no lugar do pai, mas eu sou um errante, mas eu não aceito esse estado de errante. Mas eu sigo errante. E a partir de que idade deve ter esse tipo de acompanhamento já de um profissional, não de um pai? De um profissional como você? Então, esse movimento, o que tem acontecido? Os pais, eles têm investido, investido, investido. E o que acontece? O filho, ele começa a se afastar. Ele começa a se afastar. Porque o que acontece? O filho tem dor no futebol porque o futebol promove mais frustração do que alegria. É frustração, 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 um gol, alegria, dois segundos. Na outra, já errei o passo, o treinador já gritou, já xingou, já não sei o quê. Frustração de novo. Certo? Então, você tem mil frustrações pra uma alegria. Então, o futebol é uma fonte de frustração num momento da vida. É muito legal, onde os teus amigos estão tendo só alegria. Alegria, 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 festinha e tal, e coisa. E fui, viajamos, e foi, férias e coisa. E você, frustração, 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 e aí vem teu pai, frustração, 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 frustração. Eu sei bem isso, eu sou coxa. Ah, meu Deus, cara. Muita frustração. Desde 2011, tá assim. E aí, o que acontece? Quando você tem uma estrutura familiar rígida, o que acontece? Quando você, quando a criança, ela tensiona, e o pai tensiona aqui, o desligamento leva você pra longe. Certo? E aí, o movimento de volta, ele demora um pouco. Então, qual que é a minha instrução pros pais? É fazer esse, os filhos, eles estão saindo. Mas quando a gente faz esse movimento, a gente deixa isso livre, e em vez de dar respostas prontas, faz perguntas inteligentes, esse filho vai fazer o desligamento, mas ele faz o desligamento de maneira, onde ele não precisa fazer força pra se desligar de você. Então, o que que eu tenho? Eu tenho trabalhado muito com atletas, mas quando vem um pai, por exemplo, com um filho de nove, dez anos, num processo, já de medo de errar, de tensão, nervosismo, se desconectando da alegria do jogo, a criança tá indo pressionada pra algo que deveria ir com alegria, o meu trabalho começa com o pai. Começa com o pai. Então, assim, teve um processo muito legal com o pai, que ele chegou, vomitou todo o problema do filho, porque meu filho, porque meu filho, porque meu filho, porque meu filho, meu filho, o piazinho ali, sentado ali, parado no chão. Que dó, né? Não, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo, porque ele é outro, porque ele é outro, porque ele é outro. Eu faço tudo por ele. Eu levo ele, eu volto, eu trago, é nutricionista, é isso, pode uma estrutura, e eu ali parado, só olhando. Coitado dessa coisa. Coitado psicológico. Sim, e daí aquilo que é sonho, alegria e desfrute, passa a ser, cara, uma obrigação, a criança vai debaixo de uma pressão pra fazer aquilo. Trabalha mais o pai do que a criança. E daí, esse caso foi muito bacana, porque o que acontece? Eu olhei pro pai, e falei assim, pai, você quer que eu fale a verdade, ou você quer que eu, o que você quer? A minha função é falar a verdade. Você quer que eu ajude o teu filho? Ele, claro, eu tô aqui pra isso. Falei assim, então começa por você. Você tá, o maior errado aqui da história é você. Me passa a guarda dessa criança. Não, e daí o movimento, que é um pereba. Não, e daí o movimento foi muito legal, porque assim, eu não fiz nenhuma sessão com a criança, e na outra, duas, três semanas depois, porque eu peguei o pai pra trabalhar. Que legal. Que interessante. E aí, duas, três semanas depois, o pai falou assim, meu filho é outro. Eu falei assim, porque o maior programador mental da vida do teu filho não sou eu. Quem que ele confia? Ele nunca me viu, ele viu uma vez. Agora, quem que tá dormindo com ele, almoçando com ele? E é você que programa o teu filho. Agora, se você não souber fazer isso, e você fazia de modo relaxado, no eu sei tudo, eu sou o paizão, fudidão, você às vezes entra nesse espectro onde você tem uma intenção positiva, mas tem uma ação fraca. Isso não é legal. Cara, muito interessante. Interessante, né? Recebendo o Ticão aqui na hora boa do seu rádio. Ele que é mentor aí de atletas. Tá trabalhando muito, né? Esse ano de 2023, tem muitos projetos por aí, Ticão? Olha, que loucura. O ano de 2022, isso é meio maluco, porque assim, eu sou um, eu sou, eu sou meio, eu me descobri meio workaholic nesse negócio, sabe? Porque é muito apaixonante você trabalhar com pessoas e desenvolver e ver pessoas crescendo, né? Se desenvolvendo dentro de uma profissão que eu vivi dos últimos 25 anos, e eu sofri muito dentro do futebol, né? Eu sofri e não encontrei espaço pra dizer isso, pra dizer, eu tô sofrendo por quê? Pô, você tá jogando bola, cala a boca aí, você tá fazendo o que todo mundo queria fazer? E os pedreiros que eu tô carregando massa aí nas costas aí, seu bosta. E aí, quando... E aí, então você sofre... Difícil, né? Você sofre calado, porque você tá fazendo algo que todo mundo gostaria de fazer. Então, a gente tem, a gente tem desenvolvido vários projetos, a gente tem hoje um projeto chamado Centro de Treinamento Online, que é uma plataforma que a gente chama da Netflix do futebol brasileiro, onde a gente reuniu uma comissão técnica, onde toda semana a gente produz e promove conteúdos específicos de técnica, trabalho físico, mental, estratégico, estudos táticos, todo o conhecimento que um menino hoje precisa ter pra poder ter as condições, né? Pra poder evoluir sem sair de casa, né? Então, a gente construiu essa plataforma, a gente tá lançando agora, é... Agora, dia 6, 7, 9 e 13, a gente tá lançando um projeto que se chama Insubstituível, como você sair do mundo do normal pro insubstituível. Não basta ser bom, né? Você precisa ser insubstituível, né? Bom jogador tem um monte, ser insubstituível é difícil. Isso que eu queria perguntar pra você, agora você usou esse termo, achei muito legal, mas eu queria saber, assim, quais os principais pontos que vão, que diferem, ou que podem diferir lá na frente um jogador de futebol, mas talentoso, bastante talentoso, de um atleta de alto nível. De um gênio. De um gênio. Agora usando o termo que ele usou. Insubstituível. O insubstituível. O insubstituível é o tipo do atleta que ele, no momento mais importante, decisivo, ele vai aparecer. E toma decisões corretas. Gabigol. Não, ele não é afetado. Gabigol. Uma das principais, uma das principais características do ser humano em alta performance insubstituível é que ele não é deformado pelo erro que ele tem, que ele promove, ele foi lá, errou um passe e ele não vai perder a identidade dele pelo erro. Porque isso aqui é uma coisa que acontece muito com o atleta. Porque você errou e o erro está conversando contigo. Você errou e aí você escutou e aí você fala meu Deus, não posso errar. O medo, né? E se eu errar? Então a primeira frase que você escuta de você mesmo é o seguinte, e se você errar o próximo? Então o que você faz? Em vez de você ir em busca do risco, você foge do risco. Como é que é? É fácil você fugir do risco. O jogador pegou a bola lá e eu me escondo atrás do outro. Estou marcado, joga lá. Pronto, eu passo o jogo todo sem receber a bola. Eu não erro, mas eu não me destaco. O gênio, o insubstituível, ele não é afetado e deformado pelo erro. Nunca. Ele vai errar, ele vai pegar a bola de novo e vai tentar de novo. E a torcida vai avaiar e isso não vai deformar e ele não vai perder a identidade dele. E aí ele vai ter uma característica muito foda que você vai ver o Mbappé e o Messi serem protagonistas de uma final de Copa do Mundo exatamente por esse fator. O Mbappé, durante 80 minutos, ele não fez absolutamente nada. Não pegou na bola. Num estalo, pam! Ele, em um minuto, ele resolveu, fez três gols, balançou a rede, né, quatro vezes num jogo. Importantíssimo. Por quê? Porque uma das principais características, e é isso que eu preciso desenvolver em atletas, e esse é o meu grande foco no atleta, não é sobre ser bom, sobre ser o mais rápido, sobre ser o mais forte, sobre ser o chuto bem e não chuto, é sobre você se tornar um solucionador de problemas. Uau! É quando a batata assa pra quem que eu ligo. Tem que resolver ali. Isso vale, na verdade, pra tudo, pra qualquer profissional. Esse é o cara mais valorizado, não é se você, não é se você é bom, não é se você é bom. Ah, porque muitos atletas me chamam e falam assim, ah, mas eu sou craque. Você é craque quando? Na final ou com os teus parceiros no churrasco? Ah, falando nisso, eu queria então perguntar dele, vai. Menino Ney, o Neymar, você que é um profissional super experiente, você considera o Neymar, vou usar o termo que você usou, insubstituível? Com certeza. Ih, olha, olha o senhor. Olha o Neymarzete, foi a loucura. O Neymarzete foi a loucura agora. Foi a loucura, foi a loucura. Com certeza. Acho que o Daniel Alves é mais. É isso mesmo. Diz que ele fez um amistoso agora lá no... Qual amistoso? No presídio, né? No presídio. Diz que ele jogou bola lá, diz que o pessoal estava querendo até assistir, estavam pagando ingresso lá para querem assistir no vídeo. Mas eu falei sobre esse evento do Daniel Alves, eu acho que é pertinente a gente falar sobre esse assunto, porque o que acontece? Eu até estava estudando, eu gosto muito de estudar o padrão mental de atletas, né? Porque o que acontece? A fama e 50 mil gritarem o teu nome e você ter uma representatividade numa cidade, num país, é algo muito perigoso. É muito perigoso. É dado um poder para você... Muito grande, né? Muito grande. E se você não tem noção desse poder, e você não tem educação para lidar com isso, vai ser difícil. E o que acontece? O Daniel... Eu fiz uma postagem forte e eu recebi algumas... Algumas... Críticas. Algumas críticas. Haters. É, alguns haters assim, né? Eles não me criticaram no meu Instagram aberto, ali nos comentários, né? Porque eles ficaram com vergonha de me criticar nos comentários e vieram me criticar em boxe. Eles sabem que tu vai refutar. É, porque sabem que é feio. Sim. Porque sabem que é feio. Mas o que acontece com o atleta? E eu percebi isso ao longo da minha carreira observando atletas. Eu já tive contato com atletas de seleção brasileira, já convivi com atletas de seleção de outros países. Um padrão mental muito poderoso, que é bem exclusivo, lógico, isso é do ser humano, mas do atleta ele é um pouco mais exacerbado, porque é entregue isso pela nossa sociedade. O jogador de futebol no Brasil, ele tem um poder muito grande. O cara tá aqui conversando com você e tal, você fala assim, não, esse cara é jogador de futebol. Todo mundo, nossa, isso é verdade. Jogador de futebol. Ele é o Maurelo. Se ele tem uma filha, ele já quer não, quer casar com a minha filha, né? Exato. Bolsa nova. Bolsa nova. Joga muito, joga muito. E aí o que acontece, um dos grandes padrões é que esse atleta ele não aceita um não como resposta. É. Ele não aceita um não como resposta. Você 50 mil fala meu nome, essa menina vai falar não? Cara, eu sou show aqui. Cara, eu sou o cara desse lugar. E aí não é sobre, a gente não sabe ainda, eu não tô aqui no espaço de condenação, porque vai haver julgamento. Mas vem cá, será que um cara casado, com o espectro mental que ele vende, que ele fez ser convocado pra uma Copa do Mundo, e ele foi por causa disso? Sim. E a convocação do Tite foi em cima da mentalidade que ele possui. Será que um cara com 39 anos, casado, com uma mentalidade vendida no mundo inteiro, o espaço dele é uma boate, meia-noite, brindando com a esposa em casa, que foi sepultar a sogra? Tinha. Será que esse é o espaço dele? Ah, Ticão, mas você tá falando uma coisa, ele falou, não, tudo bem. Mas será que esse é o lugar de um cara que vendeu uma imagem dessa liderança positiva? Bom de grupo. Bom de grupo líder. Mas por que ele tá lá? Porque eu tenho poder. Eu posso. Então isso é uma discussão, e essa é uma educação que os atletas brasileiros precisam acessar. Tá, Ticão, agora me fala, o que você achou da atitude do Neymar? Ele quer, critica ele só pra ele. Mas tem a bosta. Inventa isso, inventa isso aí. A atitude dele que perdeu a Copa numa semana e na outra semana tava fazendo festinha de esparça em Balneário Camboriú. Mas aí tá um grande problema, aí tá um grande problema do ser humano. É. O ser humano quer que o Neymar, agora, vamos fazer o sepultamento da Copa do Mundo. Neymar, a partir de agora você tem que chorar durante um mês por causa que perdemos um jogo. Nós não aceitamos isso. A gente ficou aqui vivendo esse luto e ele não... E ele? Mas, Ticão, mas ele demonstra isso dentro de campo. Aquele chorinho, então é lágrima de cocodira. Então ele não deveria assumir isso. Porque esse atleta... Devia ficar igual o Gabigol que tava dando risada perdeu o time do Palmeiras. Mas veja bem, você veja bem, um atleta tem que ter uma dinâmica e uma agilidade emocional enorme. Porque assim, pensa aqui, vocês estão vendo pelo lado negativo, mas pensa aqui, domingo vai ter 50 mil falando fora Neymar. Na quarta ele vai jogar de novo e ele tem que estar recuperado dessa bosta que ele escutou no domingo. Certo? Ele tem que entrar em campo e jogar pra cacete, senão os caras vão dar no meio dele de novo. Certo? Sim. Por outro lado, a mesma coisa. Ele vai perder o jogo e na terça-feira ele vai estar recuperado porque a dinâmica mental dele é essa. E graças a Deus por isso, porque se ele ficar um mês lamentando, quando ele for treinar ele chega morto, arrebentado, chega lá, vai treinar mal, daqui a pouco. A dinâmica de um atleta de alta performance é a recuperação rapidíssima dele. Amanhã eu já tenho que estar de novo conectado, já tenho um novo objetivo, tenho o meu clube, eu tenho que render, não tenho espaço pra chorar. Quando os caras me vaiam, 40 mil me vaiam, eu chego no vestiário, eu troco de roupa, vou pra casa e no outro dia tem treino, mano. Não dá pra chegar chorando lá, eu tenho que chegar inteiro, senão meu treinador vai me mandar a merda e me chamar de fresco. Essa dinâmica mental ninguém pensa, todo mundo diz assim, não, o Ticão jogou mal, ele tem que, ele tem que, pô, tá ganhando 30 mil, tem que ir lá e treinar no outro dia. Só que quando é o contrário, a gente fala, não, tem que ficar chorando um mês. A dinâmica mental desses caras de alta performance, mano, eu perdi hoje, amanhã de manhã, o cara já tá de pé e já tem o objetivo lá na frente e se tem festa, tem, nós vamos, acabou. O torcedor, eu entendo o torcedor, porque o torcedor vive nessa dinâmica, uma dinâmica diferente. Coração, né? Agora o que acontece, existia um movimento no mundo do futebol que ninguém gosta, que é um movimento negócio. O futebol movimenta bilhões. E aí a torcedora, eu gostava quando tinha amor da camisa. o Zico, tudo bom? Nossa, temos alguém assim na bancada. Porque agora não tem mais amor à camisa. Alguém ama o atleta? O atleta, ninguém... Eu sou apaixonado pelo Zico até hoje. É, mas agora o que acontece? Você é apaixonado pelo Zico, mas tem mais de 200 atletas que jogaram junto com o Zico que você não sabe quem são mais. Você não tá pra... Só consigo lembrar de dintos. Você consegue lembrar só daqueles que ganharam um título poderoso. Sim. A grande maioria deles hoje não tem dinheiro pra se sustentar. A grande maioria deles, o clube não tá nem aí pra eles. Eles chamam um futebolzinho no final do ano e olhe lá. Então o que acontece? O futebol não tá nem aí pro atleta. O Ticão bate papo super interessante aqui sobre a mente dos atletas. A mente da galera. Ticão, tá? Vem cá. Vamos continuar o papo começando... Começando com a frase que você disse lá. Começando. 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 Obrigado. Pode vir aqui todo dia. Obrigado, viu? Ó, pra galera do FM, o Ticão deu uma resposta das boas aqui explicando sobre o Neymar. Ele finalizou o seguinte dizendo que o Neymar na sua opinião se expõe muito. É isso? É que, assim, na verdade, vamos lá, não é fácil. É vagabundo, né? Sem pergunta. Não, cara. Não é vagabundo. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente que viveu o mundo do futebol e a gente entende um pouco o nível que esses caras estão. O nível de cobrança, de exposição que esses caras estão. Então, eu entendo um pouco. Agora, é aquilo que eu tava dizendo. O futebol, as pessoas, elas não amam o Neymar. E o Neymar sabe disso. Sim. Então, ele vai curtir a vida dele. A única pessoa que ama o Neymar é a Bruna, mas ela fica se escuta. E você, Neymar? E eu? E eu? Mas, assim, a gente sabe sobre essas dinâmicas, a gente vai descobrindo e, assim, lógico, ele se expõe um pouco, festinha aqui, festinha colar. Isso acaba gerando uma animosidade com imprensa, com torcedores, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, ele tem a vida particular dele. Ele corresponde, ele correspondeu dentro do campo. A cobrança dele é dentro de campo, aquilo que ele tá fazendo, como que ele tá fazendo. E aí, o grande problema é que a gente fica muito querendo ter um comportamento, porque, assim, o comportamento, ele é muito maquiado. Eu consigo maquiar o meu comportamento, mas eu não consigo maquiar a minha consciência. Por exemplo, os caras bateram muito no Tite. Pô, o Tite tem que ir lá cumprimentar os jogadores. Cara, ele pode ir lá pra dar uma de paizão, mas ele tem o grupo na mão. Tanto é que todos os atletas, você concorda ou não com o Tite, goste ou não do Tite, mas o grupo todo tava fechado com ele. Sim. E ele podia dar uma de, ah, não, vamos lá chorar no meio campo, pra que... Ele pode maquiar isso. Eu tive dificuldade um pouco na minha carreira, porque eu não gostava muito de maquiar. Cara, eu não ia fazer média lá com a torcida. Eu tive dificuldade, porque assim, tinha os caras que eram os marqueteiros, que iam lá bater no peito, jogavam uma camisa, todo jogo jogava uma camisa. Eu falava, pô, eu vou ficar com essa camisa pra mim pra dar pro meu parceiro. Entendeu? E os caras, pô, o cara ia lá e jogava camisa pra torcida, e depois na outra jogava pra torcida, jogava pra torcida. Eu falava, mano, 15 camisas já, 15 camisas, eu dou pra minha família inteira, fazemos no final do ano, fazemos churrasco com as minhas camisas. Agora, tem muito atleta que maquia esse comportamento, e aí o que acontece? É fácil enganar também torcedor e imprensa. Você consegue ir lá e uma lágrima de crocodilo. Então, assim, essa questão comportamental, pra mim, ela é frágil. A gente tem que entrar no mundo da consciência e no mundo da performance. Isso é o mais importante. Que nível de consciência esse atleta tem e que nível de performance ele está. É sobre isso que está o julgamento dele. O comportamento extra-campo dele, desde que não prejudique, a performance dele, é algo que a gente precisa entender e se adaptar. Muito interessante. É muito legal esse assunto porque Poticão é jogador, não tinha isso, né? Ticão, animas antigas, não tinha. Jogava-se por amor a camisa. É, não tinha esse acompanhamento. Hoje, a gente tem os clubes trabalhando com esse tipo de números, de comportamento, e até aproveitando o gancho, você trabalha hoje com algum clube específico ou vários? Eu estou indo amanhã dar um pulo lá no Operário Ponta Grossa, ano passado eu estive lá dando uma palestra para o clube, para os profissionais lá. Esse movimento em clubes ainda, ele é um pouco sutil e vai caminhando devagarinho. Porque ainda tem muitos treinadores e ainda tem uma ideia de diretoria, porque grande parte de diretoria de clubes é mais apaixonada do que técnica. Sim. certo? É mais o cara que é o dono de tal empresa que investe, então ele está ali. O fulano aparece uma vez por semana. Você acha que com esse movimento da SAFES vai mudar? Eu acredito que sim. Eu acredito que a ciência está entrando no futebol em todos os lados. Eu já falei sobre isso. O futebol, ele teve o boom tático em 2014, que a gente toma uma pancada da Alemanha e os caras falam gente, a gente precisa mudar. Certo? Sim. A gente teve o boom físico que foi na minha época onde a gente subia morro de 100 metros, descia, subia escada, descia, que arrebentou a carreira daquela geração inteira. Ronaldo, vai falar isso. Pô, a gente, aquela geração ali que os caras começaram a falar assim, não, a gente tem que vender para a Europa, então a gente tem que ficar igual a europeu. Meu Deus do céu, a gente foi rato de laboratório aquela geração. Teve o boom técnico, a gente está vivendo agora o que eu chamo de boom mental, porque assim, todos os atletas estão se manifestando dessa forma. Por quê? O que adianta você fazer uma semana de treino físico altamente exaustivo e chegar no jogo sem confiança? A bola vem aqui, eu sei, eu sei o nível de performance que eu alcancei na minha carreira quando eu estava com medo de jogar. O caminho é banco de reserva, pouco destaque, sai do clube, salário menor no outro clube do outro ano porque você jogou pouco nesse e aí o teu gráfico ele vai caindo. Então o que acontece? O grande, a grande busca de todo atleta profissional com treinamento, na verdade, não é a preparação só física dele, mas é ele sentir-se apto emocionalmente para poder se arriscar, poder estar em um ambiente onde as pessoas estão indo ali debruçar o seu ódio, que o torcedor é isso, a sua paixão, a sua emoção e ele estar apto a ser xingado e a ser aplaudido, estar seguro e confiante para poder viver dentro desse ambiente sem ser deformado por ele e aí estar blindado a ponto de você poder caminhar tranquilamente nessa favela, caminhar tranquilamente numa comunidade onde você sabe que é muito perigosa e você caminhar e saber que você não vai tomar uma bala perdida, esse ambiente é um ambiente muito... Recebendo o Ticão aqui na Hora Boa do seu rádio nesta terça-feira olha só, uma resenha que é para levar para a vida, para todas as profissões. Exatamente, porque às vezes você estuda e não tem confiança naquilo que você faz também, então é muito interessante. E Ticão? Ela está muito curtirando. Não, está demais. Ela é campeã. Ô Ticão, suas redes sociais para a galera poder te acompanhar também e refletir, né, sobre o assunto. Arroba Ticão 85, né, que eu trabalho bastante ali a questão individual dos atletas. Arroba Profissão Jogador, onde a gente compartilha bastante conteúdo também sobre inteligências para a molecada. A gente está chegando aos 100 mil inscritos aí no Instagram. Lá no YouTube nós temos uma plataforma bem legal que está chegando aos 500 mil, que também é o Profissão Jogador. Aqui em Curitiba a gente tem a academia Profissão Jogador Academy, então é uma molecada que quer se desenvolver de maneira integral. A gente tem uma academia bem legal lá no quadra 7, lá no Boqueirão, então corre para lá do sub 5 até o sub 15. E não esquece de comprar o nosso livro, os pais que todos os atletas merecem esse livro aí. Muito legal. Não tem um sub 50, sub 60 para mim e para o Zico? Partiu, Zico? A gente vai separar um horário lá durante a semana para a gente bater uma bola. Vocês poderiam aparecer lá para a gente. Vamos, Pelão? Vamos lá. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar para isso. Vem, rapaz. Ticão aqui na hora boa do seu lado. Eu queria receber o Ticão. Boa da Pan.